Oi gente, passando aqui para compartilhar com vocês essa saudade, a saudade às vezes é triste porque a gente não pode fazer aquilo que imagina, mas também tem a saudade das boas lembranças, mais uma vez a gente não está colocando o bloco na rua, mas é necessário que a gente exercite a paciência, mantenha a serenidade e espere por dias melhores. Eu adoro o carnaval, mas adoro muito mais a vida dos foliões, dos amigos, então a gente tem que se conformar realmente com isso, esperançar e apostar que o ano que vem a gente possa realmente tirar essa focinheira em nossas caras, se a gente possa abraçar, beijar, se divertir e celebrar a quarta-feira de fogo. Beijo, paciência e vamos lá!